O que é isso? Estilo paniquete, é claro, eu não sou bobo Liga pra Juju, chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar um movimento de novo Chega pra cá, os havaianos vai convidar o povo Os havaianos estão chegando e o bicho vai pegar Deixa comigo que agora eu vou selecionar Você pode ir, você pode também Essa dali não pode, nem a idade ela tem Solteiras podem ir, casadas vem também O marido não pode, porque homem aqui já tem Ai que mistura louca, já deu água na boca Só de pensar na gente, lá em casa tirando Quem tá soltando o banheiro, a mãozinha lá em cima é Tomando só, agora é só alegria Farra lá em casa, rola classe todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando o estético pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha e é assim que eu quero viver Um dia de mulher faz o tempo todo Estilo paniquete é claro, eu não sou bom Liga pra Juju, chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar um movimento de novo Chega pra cá, os havaianos vai convidar o povo Papai solteiras aí Os havaianos estão chegando E o bicho vai pegar Deixar comigo E agora eu vou selecionar Você pode ir Você pode também Essa dali não pode nem Idade ela tem Solteiras podem ir Casadas vem também O marido não pode, porque homem aqui já tem Ai, que mistura louca Já deu água na boca Só de pensar na gente Vou tirar a roupa, hein Ai, que mistura louca Já deu água na boca Só de pensar na gente Lá em casa tirando a roupa Que tá sentindo o cabocinho em cima Quem gosta faz barulho Os havaianos